Hoje em dia a moda é usar alumínio para enrolar transformadores e motores. Eu até me espantei aqui, peguei esse motor aqui para consertar. Quando eu olhei a bobina era toda feita com alumínio. Não tem praticamente mais nada que seja fabricado hoje que não use alumínio. E aí eu fiquei na dúvida, será que vale a pena você usar alumínio para enrolar transformadores principalmente? Eu vou calcular aqui um transformador e a gente vai concluir com relação ao preço, ao peso, a tudo, se vale a pena usar o alumínio. E é uma pena porque se o alumínio fosse melhor do que o cobre no que diz respeito a qualidade, nunca se tinha feito transformador de cobre. Por exemplo, o ouro conduz melhor do que o cobre. Poderia ter ouro esmaltado para enrolar transformador, mas nunca se fez, porque não é viável. Mas se usava cobre, por que não usou alumínio desde o início? Porque o cobre é melhor do que o alumínio nesse quesito aí. E quando a gente sai, larga um material, passa para usar um outro material, você perde qualidade. E o mercado não está mais te oferecendo a opção de você ter melhor qualidade com preço mais alto, pior qualidade com preço mais baixo. Ele está te colocando pior qualidade com preço mais alto, que é o pior dos mundos. Uma pena, infelizmente, a gente não tem mais para onde correr. A qualidade dos equipamentos, a qualidade dos eletrodomésticos vai, ó, por causa dessa história de usar alumínio e por causa da qualidade do alumínio. Não porque é viável, não é viável. Agora, se é viável mesmo, a gente vai saber agora. Os fabricantes de transformadores que quiserem acompanhar esse vídeo, vai ser um vídeo que eu vou me dedicar aqui ao cálculo direitinho de cada coisa. Se você tiver paciência, acompanhe meu raciocínio. Se não tiver paciência, pula logo para o final, que a resposta vai estar lá no final. Mas eu acho que vale a pena você acompanhar o vídeo passo a passo, para que você tenha diferença entre os teus concorrentes. Você vai ser uma pessoa mais curta do que eles. Vamos lá. Então, vamos agora fazer os cálculos para ter certeza que usar alumínio é melhor do que usar cobre. Antes, porém, ó, tive que comprar canetinha nova para fazer esse vídeo. Então, você, por favor, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal para o YouTube ver se me paga essas canetinhas aqui. Precisamos fazer umas considerações. A densidade do alumínio é 2,7. A densidade do cobre, 8,93. Então, o cobre é 3,3 vezes mais pesado que o alumínio. Um mesmo pedaço de alumínio, fio de alumínio, carretel, que tem 1 kg, se ele for feito em cobre, vai ter 3,3 kg. Porém, a condutividade do alumínio é 33% menor do que a do cobre. Isso quer dizer que você não pode substituir um fio, por exemplo, 25 de cobre por um fio 25 de alumínio. O fio de alumínio tem que ser mais grosso para conduzir a mesma coisa que o fio de cobre. Dito isso, vamos aqui calcular um transformador rapidinho para a gente se prender a essa parte aqui, que são os preços. Um transformador de 110 para 12 volts, 4 amperes. Com essa potência aqui, 48 watts, a gente precisa de uma forma com 8 centímetros quadrados. E aí, por isso, a gente vai usar um ferro de perna central 25 com empilhamento de 32 milímetros. Esse ferro aqui, ele tem 300 gramas por centímetro de empilhamento. Então, o peso total do ferro desse transformador dá 300 gramas vezes 3,2, 960 gramas. Esse é o peso desse ferro. E, como o preço do ferro que a Andréia da Transformer Line gentilmente pesquisou lá para mim, o preço está na faixa de R$ 17,00 o quilo. Então, a gente tem R$ 17,00 vezes 960 gramas, R$ 16,32 o preço do ferro desse transformador aqui, você comprando num fabricante de ferro. Agora, vamos para a bobina. A bobina, existe um vídeo que eu fiz aqui mostrando como se calcular peso de bobina de transformador. No final, eu cheguei à conclusão que a bobina, ela é perto de 25% do peso do ferro. Se você quiser pesquisar isso aí, está nesse vídeo que aparece aí. Mas, acredite que eu estou perto da realidade. Então, se o ferro pesa 960 gramas, 25% do peso do ferro é a bobina, eu vou ter uma bobina com mais ou menos 240 gramas em cobre. Feito tudo com cobre. O preço do cobre, que a Andréia pesquisou lá com o Marcelo, para quem eu mando um abraço, está na faixa de R$ 88,00 o quilo. Então, como a bobina tem 240 gramas, o preço dessa bobina vai sair mais ou menos R$ 21,12. Então, a gente já tem todos os cálculos aqui feitos com cobre. Agora, vamos fazer com alumínio. Agora, vocês vão ter que fazer um pouquinho de esforço para entender meu raciocínio. O transformador feito em cobre, ele tem fio 25 no primário e fio 16 no secundário. Só que, como a condutividade do alumínio é 33% menor do que a do cobre, eu preciso engrossar esse fio aqui um ponto para que ele fique com a mesma condutividade do que se ele fosse cobre. Então, ao invés de usar fio 25 no primário, eu vou usar fio 24. E ao invés de usar 16, eu vou usar 15. E se eu pegar e enrolar esse transformador aqui nesse carretel com fio 24 e 15, não cabe. O ferro não cabe. Então, eu tenho que usar um ferro maior a ponto de que essa bobina caiba naquele ferro. E qual o ferro que tem maior do que o ferro 25? É o ferro 28. E qual é o empilhamento que eu vou usar de ferro 28? Eu vou fazer uma conta como se o fio 24 e o fio 15 fossem de cobre. Então, olha, o fio 24, 25 consome, não, você consegue consumir dele meio ampere. O 24, 0,65 miliamperes. Então, qual a potência, se esse transfio aqui fosse de cobre, qual a potência que esse transformador teria? Ele teria 110 volts vezes 650 miliamperes. 71,5 watts. Então, basta eu calcular a seção de quadrada para um transformador de 71 watts. Para ter o mesmo, a mesma potência desse transformador aqui feito com cobre. Só que agora eu vou usar alumínio. A fórmula para calcular a seção quadrada é a raiz quadrada do empilhamento aqui da seção quadrada dividido por 0,78. E o que me dá aqui, a raiz quadrada de 91,6, 9,57 centímetros quadrados. Então, ao invés de 8 centímetros quadrados, para eu poder usar alumínio, eu vou precisar crescer essa seção quadrada para 9,57. Com o ferro 28. 9,57 dividido pela perna central do ferro, que agora é 28, vai ter um empilhamento de 3,42 centímetros. Então, 3,42 centímetros eu vou ter que botar de ferro para que caiba essa bobina com fio 24 e 15. E o número de espiras que eu vou botar é o seguinte. O número de espiras por volt é 40, que é constante, dividido pela seção quadrada. Então, isso dá 4,18 espiras por volt. Eu vou usar 4,2 espiras por volt. A forma é 28 por 34. E o número de espiras vai dar assim, 462 espiras de fio 24 e 51 espiras de fio 15, nessa forma daqui. Esse transformador aqui feito com alumínio é igualzinho a esse daqui, só que com um ferro agora maior. Então, vamos calcular o peso dessa bobina daqui e o peso desse ferro aqui. Vamos ver quanto isso dá em reais. Vamos fazer a comparação com o transformador feito com cobre. Vamos ver como é que é isso daí. Então, vamos aos preços. O ferro desse transformador, ferro 28, tem 365 gramas por centímetro. Como a gente vai usar 3,42 centímetros de empilhamento, que não é uma forma comercial. A forma comercial é 3,8. Mas digamos que você fosse usar. Ele vai dar um peso de 1,25 quilos de lâmina. A lâmina é 17 reais, vezes 1,25. O preço da lâmina desse transformador sairia é 21,25 reais. Agora, peso da bobina. Eu atribuí que é 25% do peso do ferro. O outro vídeo explica como é que eu cheguei a essa conclusão. Então, se você tem um peso de 1,250 quilos, vezes 25%, essa bobina aqui, se fosse em cobre, pesaria 310 gramas. Se fosse em cobre. Só que em alumínio, ela pesa 3,3 vezes menos. Então, em alumínio, ela pesa 95 gramas apenas. Em vez de 310 gramas, ela pesa 95 gramas. E o fio de alumínio não custa 88 reais, custa 72 reais. Então, 72 reais vezes 95 gramas, a bobina custará 6 reais e 84 centavos. E o preço do transformador todo sairá por 21,25 de ferro, mais 6,84, 28 reais e 9 centavos. Esse é o preço desse transformador aqui, feito com alumínio. O outro, que é feito com cobre, tem o ferro mais barato, 16,32, mas em compensação, a bobina é muito mais cara. A bobina pesa 240 gramas e o preço que ela sai é 21,12 reais. Então, o preço total do transformador seria 37,44 reais. Agora, a questão é a seguinte. 37,44 reais, dividido por 28,09 reais, é 1,33, ou seja, o transformador feito com fio de alumínio, ele é 33% mais barato do que o transformador feito com cobre. Ou o transformador feito com cobre é 33% mais caro do que feito com alumínio. Então, o que que acontece? Não é muito aquela coisa do, ah, custa 3 vezes menos a bobina, então o transformador sai muito mais barato. Não sai tão mais barato assim. Você nota que aqui, ó, 37, aqui 28 reais. Isso porque a gente fez uma forma que não é comercial. Se a gente usa a forma 28 por 38, esse preço aqui sairia quase pau a pau. Sairia quase esse preço daqui, porque o ferro ia encarecer muito. E também não adianta você pensar que você pode pegar essa bobina daqui e só botar alumínio aqui. Não vai ter a mesma potência. Se esse transformador aqui tem 50 watts com cobre, com alumínio ele passaria até uns 38, 35, por aí. Não ia aguentar o consumo. Ia esquentar pra caramba. Então, vamos às considerações finais. Fio de alumínio é melhor do que o cobre? Ele é melhor num ponto, dissipação térmica. Ele esfria muito mais rápido do que o fio de cobre. Então, o transformador feito com alumínio é um transformador que ele esquenta, mas ele esfria mais rápido. Só que o ferro também esquenta, né? E o ferro demora pra esfriar. Então, isso não vai ser muito perceptível. O alumínio não solda. Nas saídas do transformador, nem no terminal, nem na saída da ponta de fio, é muito difícil você soldar o alumínio nos terminais ou na saída do transformador. Então, você vai ter um problema a longo tempo de mau contato. Então, pense bem se vale a pena você usar alumínio no lugar de cobre por causa de 33% e correr o risco de queimar o nome da tua fábrica, da tua fabricação. Se você está trabalhando transformadores grandões, com coisas assim que o preço da bobina aí aparece muito, pode até ser que valha a pena. Aí você vai botar um terminal de compressão, mas em transformadores pequenos não vale a pena botar terminal de compressão porque o preço do terminal é quase o preço do transformador. Então, pelo menos aí, vale a pena você prestar atenção nisso. Eu mesmo nunca tinha feito essa conta. Não sabia exatamente qual era o resultado que ia dar e foi até surpreendente. Fica aí a dica, se você quer enveredar pelo mundo do fio de alumínio. Está tudo explicadinho. Por favor, assista os outros vídeos. Dá um like nesse aqui para eu pagar minhas canetinhas. E se inscreve no canal. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.